Olá meu compadre, minha comadre, eu sou Thiago Souza, estou aqui no bairro do Bessa em Pedras de Fogo e hoje vamos mostrar um animal de estimação da senhora Maria José aqui do bairro. Já vai seguindo aí para ver essa história toda, segue aí arroba Thiago PBPE e arroba PBPE e SF as nossas redes sociais. Já deixa o like e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Vamos conversar aqui com a senhora Maria José, ela que tem um animal de estimação. Então, vou pedir aqui para a Dona Maria José vir para cá, Dona Maria José, venha cá. Venha cá, não puxa o... não, deixa ela aí, deixa ela aí. Dona José, como é o seu animal assim? Ele é grande, como é? Que animal é? O animal é grande, tem 2 metros de altura. Ah, rapaz. É, 2 metros de altura. Quantos quilos ele tem? 150 quilos. Rapaz, o bicho é grande, viu? Dá um torrado bom. Mas a senhora imagina isso não, né? Não, imagina isso não. Ah, rapaz, jamais, né? Não, eu sou imagino minha felicidade. É, quantos anos ele tem já, Dona? Ele vai dentro de 12 anos, vai ficar no dia 23, só já. Pronto, Bruno, vamos acabar com a curiosidade. Vai mostrar aí, Bruno, mostra aí o nosso cinegrafista, Bruno Fon, vai mostrar aí. É o Juninho, pessoal. Juninho é o nome desse lindo bode aqui, de estimação, da senhora Maria José aqui do Bessa. A senhora tem muito carinho por ele, né? Sim, eu tenho muito carinho. Muito bonito, né? É muito bonito. E como é a rotina da senhora com ele aqui? Ao mesmo tempo com ele assim, bem cedo, ele vai amarrar, ele toma um capimzinho no mato. Aí vem pra casa, arruma uma lavadinha, dou a ele, quando é ditado, eu vou do mundo. Certo, é isso todo dia, domingo ou domingo? Domingo ou domingo. Ele fica dentro de casa também? Fica, ele quer ir, mas não bota não. Sim. Olha aí, Bruno Nascimento tá mostrando aí, nosso cinegrafista Bruno Fon. Olha o tamanho do rapaz aí, Juninho. Doze anos, além do bode aqui da senhora, que ela cria com o maior carinho. Além do bode, a senhora também cria cachorro, né? É, tem três cachorros. Tudo, três cachorros? É, três. Tem cachorro não, né? Tem não. Certo, qual os nomes dos cachorros? É, Netão, Inácio e Tubarão. Tubarão, Tubarão. Chega, Inácio. Chama aí a cachorrada toda aí, tudo branco. Chama, chama. Netão. Olha aí a cachorrada aqui da segurança aqui da senhora Maria José. Tudo branquinho, é lindo demais. Olha só, mostra aqui, Bruno, vem vagar. Olha aí a cachorrada. Chegou aqui, chegou estranho. Será que ele é bravo, hein? É, não é. Tubarão. Não dá, Tubarão. Tubarão. Manda um do outro. Esse aqui é Inácio. Inácio. Netão. Natão? Sim, Netão. Ah, rapaz, só tubarão que é um pouco bravo. Tubarão é bravo. Vamos dar uma voltinha agora, né, pessoal? Vamos mostrar aqui pra onde a senhora Maria José leva o Juninho. Né, Juninho? Toma aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não. Vem de compartilhar, de curtir. Comenta aí também, tá certo? Tá, porque eu já chorei muito por ele quando ele tá doente. Ele fica doente quando ele fica doente. O que é que a senhora faz? Quando ele fica doente, eu vou receio ele. Pro veterinário. Ah, sim. A senhora vai pro veterinário, né? É. Muito bem. Vamos lá. Chegou aí a hora do passeio. Lá vai a dona Maria José, levando o Juninho, né, com os cachorros aí. Olha aí, os cachorros de segurança. Lá vai. Vamos embora. O Juninho é forte, viu? Isso aí, mãe? Aí puxando ela com toda a força. Lá vai. Já sei que é dinheiro nele. Não vale, mas é dinheiro. Aí a senhora... Já botaram quanto nesse bode? Mil reais. Botaram mil reais nesse bode? Foi mil reais. Mil reais. E a senhora não vendeu, não? Não vendeu, não. E só vendeu, não. A senhora não. Ah, rapaz. A senhora tem muito carinho por ele, né? É, tem muito carinho. Não entendeu? Aí rejeitou mil reais nesse bode aí, é. Olha só o tamanho do bode. Dona Maria José aqui do Bessa. E vamos continuar aqui o passeio. Vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui pelas ruas do bairro do Bessa. Dona Maria José vai acompanhar daí com os cachorros. Lá vai os cachorros. Tubarão Inácio. Como é o nome do outro? Netão? Netão. Lá vai os cachorros, acompanhando. Agora a Dona Maria José vai pedir um beijo. Peça aí o beijo, Dona Maria. Me dá um beijo, Juninho. Um beijo. Dá um beijo nela, Juninho. Cadê o beijo, Juninho? Cadê o beijo, Juninho? Bom, não peço curso, eu quero agora. E ele quer agora, não? Quero. Olha aí, ele cheira, ele gosta do carinho, né? Olha esse, olha. Olha só aí o amor da Dona Maria José com o bode Juninho. Porque eu menino de banho. Também. Vamos embora, continuar aqui o passeio. Leva ele pra dar uma volta. Todo dia ele anda. Olá, Juninho. Lá vai os cachorrinhos. Olha aí os cachorrinhos. Lá vai. Lá vai os cachorros. São insegurança aqui do Juninho. Netão, Inácio e Tubarão. Natão, Inácio e Tubarão. Natão, Natão, Natão. Inácio, Inácio, Tubarão, Tubarão. Olha aí, esse daqui é lindo. Na verdade, todos são lindos. Tudo branquinho antes. Tudo bem cuidado, bem tratado. Olha só. Lá vai, lá vai. Ele vai dar o bote. Ele vai ficar em pé. E aí. Vale, Juninho. Fica em pé, Juninho. Lá vai, Juninho. Vai dar o bote agora. Aê, Juninho. Esse Juninho sabe trabalhar, hein? Vai, Juninho. Juninho é forte, hein? Mais um, Juninho. Mais um lance. Lá vai, Juninho, de novo. Solta, solta, solta. Agora. Vai, Juninho. Pega uma folhinha aí, Juninho. Agora vai soltar. Sobe, Juninho. Levanta. Levanta, um, dois, três. Vai. Vai, Juninho. Aê. Isso aí. Esse é o bote Juninho aqui do bairro do Bessa, de Pedras e Fogo, no litoral sul da Paraíba. Dona Maria José Cria aí, com todo carinho do mundo. É o seu bote de estimação, que vai completar agora 12 anos. Olha só. Olha aí. Sobe, Juninho. Mais um lance, Juninho. Deixa ele subir. Suba mais. Aê, Juninho. É pelado, hein? Eu gosto também de comer milho na mão. Vamos ver. Aê. Juninho comendo milho aqui. Devagar, Juninho. Viu? Devagar. Calma, Juninho. Pra cá, Juninho. Juninho adora o milho, pessoal. Viu? Vamos lá, Juninho. Aê, Juninho. Comedor de milho. Dá um pouquinho, Juninho. Daqui a pouco tem leite pra Juninho, viu? Daqui a pouco Juninho vai tomar leite. Ok? Pronto, agora é a hora de tomar o leite. Pode tomar o leite. Pera aí, meu irmão. O arroz. Vamos lá. Júnior. Leite de Júnior. Toma, Júnior. Toma, Júnior. Toma o leite, Júnior. Ó, Júnior. Toma o seu leite. Tem arrozão. Não tem arrozão, não, papai. Toma o leite. Ele tá de olho no arroz. Segura aqui, Bruno. Segura aqui, Bruno. Vou tentar dar o leite. Tá fumando, hein? Tá. Me deu o arroz, pessoal. Claro, me deu o leite. Me deu o leite. Pega, Júnior. Juninho. Júnior. Olha o leite, Júnior. Toma o leite, Júnior. Toma o leitinho, Júnior. Bora, Júnior. Toma o leite, Júnior. Júnior. Cadê aquela bolada? Cadê o leite? Júnior. Pera aí. Toma o leite, Júnior. Agora arroz. Aí, Bruno. Segura o leite. Toma o leite todinho. Toma o leite todinho, Bruno. Eita, que gosta desse leite, hein? Vai sair. Júnior é bom de leite, de mamadeira. Toma tudinho, Júnior. Esse é o Juninho aqui do Bessa, pessoal. O bote de estimação de Dona Maria José. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, viu? De curtir, deixar seu comentário. Vamos lá, vamos lá, Juninho. Olha, Juninho. Mais um pouquinho. Tem mais, Mano. Júnior já comeu muito milho, já comeu capim, já comeu fulho. Hoje não vai andar mais não, né, Juninho? Vai só descansar. Vai só dar um comezinho aí. Aí a senhora veio de carne de vaca, foi da praia? Foi de carne de vaca. Faz tempo? Faz tempo, faz mais ou menos uns dois meses já. Ah, mas assim... Eu morava aqui já. Ah, entendi agora. Aí peguei fulgando pra carne de vaca. Ah, e voltou. Aí lá, passei 25 anos, acaba lá, teve esse bodinho. Aí só teve esse, aí acaba foi de morrer, né? Fiquei criando ele. Só escapou Juninho. Só escapou Juninho. Mas era... Olha, quando ele era novinho, era muita perrengue. E era, né? Oxe, é. Eu não nego não, eu botava ele na cama, mas eu... Dormia na cama com a senhora. Quando ele dormia uma dor, eu pegava um par de pano, eu fazia um cabeceiro pra ele, forrava outro pano e ele ficava. Quando dava uma vez, teve uma dor de barriga, eu digo. Ou melhor, dava meia-noite pra... Depois ele tinha meio abrado pra tomar banho. Dá banho dele. Quantos banhos ele tomou por semana? Eu? Quantos banhos a senhora dá nele por semana? Eu dou dois, três. Nossa. Vamos lá Juninho, vai Juninho, o restinho Juninho. Olha. Juninho que é mais não, Juninho. Que é mais não, Juninho. Encerrou, encerrou. É mais não, mãe? E é assim, pessoal, que vamos terminando aqui essa matéria de hoje, mostrando aqui esse animal de estimação, o bode Juninho. Que tem 12 anos, né? Deixa eu completar agora, né? É, 12 anos. Deve 13 anos aí. Dona Maria José aqui do bairro do Bessa, muito obrigado por permitir que gravássemos aqui essa cena, né? Mostrando aí o seu animal de estimação, seus cachorros também. E parabéns pelo animal Juninho. Compartilhe o vídeo aí. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curta, compartilhe e deixe o like pra fortalecer aí o nosso trabalho. Um abraço. Arroba Thiago Souza PBPE e arroba PBPE ISF. Valeu, Bruno Fan! Arroba! Parroba! Parroba! Arroba! Arroba!